Você é a favor de colocar palitos para a estrutura? Os palitos para a estrutura, que chamam canos de estruturação para fazer bolo, não é necessário num bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio, que é o que eu ensino, tá? Bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio não precisa de cano de estruturação. Se for mais de 4 camadas, 6 camadas, às vezes tem bolo de 6 camadas, aí tem uma técnica de estruturação um pouco diferente. E se for bolo de andar, também tem que ter estruturação. Bolo de andar não é só você pegar um bolo e botar em cima do outro, porque o bolo de baixo não aguenta o peso de 2 bolos em cima, por exemplo, se for um bolo de 3 andares. Mas tem técnica de estruturação, você tem que fazer uma espécie de banquinho dentro do bolo para botar o outro bolo em cima, tá? Então, para fazer o bolo que eu ensino, de 4 camadas de massa e 3 de recheio, não precisa de estruturação, não precisa de cano, tá bom?